Que o meu amor Meu amor é Teu Verdadeiramente nem me sou Teu amor me capturou Que o meu amor é Teu Verdadeiramente nem me sou Teu amor me capturou Que o meu amor é Teu 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 amor me capturou Que o meu amor é Teu amor 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 Estamos aqui com o pastor Gesiel Siqueira, idealizador desse grande evento, o show em comemoração do Dia da Bíblia, aqui no município de Belcorrojo. Pastor, fala pra gente qual é a sua alegria, a sensação que o senhor está sentindo de poder estar fazendo esse mega evento dentro da nossa cidade, trazendo algo bom pra nossa cidade. Leonardo, é difícil descrever a emoção que eu estou sentindo de ter sido alguém usado por Deus pra trazer esse momento de salvação. Vidas hoje aqui já se renderam aos pés de Jesus, chorando, confessando Jesus como salvador. Essa é a minha alegria, não é só pelo evento, o evento é bacana, é show, é bom, a diversão é boa, mas a salvação é algo que me impulsiona. Eu sou alguém louco por vidas, louco por almas, e esse lugar precisa de Jesus. E hoje eu vi aqui já o resultado do que Deus pode fazer. É só a gente deixar que Ele faz. Então, estou muito emocionado. Pra mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui hoje participando dessa comemoração pelo dia da Bíblia. Sou evangélico, evangélico dedicado à palavra de Deus, aos cultos da nossa igreja e também à evangelização. E estou tendo a honra de estar aqui comigo o pastor Timóteo, da Assembleia de Deus, Campo de Madureira, o pastor Getúlio Mapa, da Casa da Bênção, superintendente, e também o pastor Jorge Macedo e a minha querida esposa Daniela. Nós viemos, na verdade, aqui também, prestigiar o pastor Gesiel, que é o autor desse evento. Ele já vem realizando esse evento há vários anos e nós estamos apoiando. Esse ano nós entramos com força pra apoiar esse evento. Esse evento é importante pra cidade porque evangeliza a cada cidadão que mora em Belfo Rocha. Então, por isso, estamos felizes, estamos aqui e vamos apoiar não só esse ano, mas todos os anos que tem esse evento, nós vamos estar dando aqui total apoio para a honra e para a glória do nome de Jesus que está acima de todos os nomes. Vaguinho, também aproveitando a oportunidade, gostaríamos de saber do senhor como foi essa visita que foi feita aqui pelo secretário de saúde, Luiz Antônio, aqui no nosso município, lá na UPA do Bom Pastor, onde o senhor nos prometeu que iria ser um dos primeiros atos do senhor reabrir a UPA do Bom Pastor, que estava fechada no governo atual. Gostaria de saber de você como foi esse apoio, como está sendo essa conversa, essas negociações, junto com o vice e deputado estadual, Márcio Canela. Eu e o Canela temos um compromisso com a cidade de Belfo Rocha, compromisso esse feito na campanha que realizamos agora nesse ano, que terminou no dia 30 de novembro e que terminamos com vitória. Foi a nossa vitória e por isso eu estive hoje visitando a UPA do Bom Pastor com o secretário de Estado, mais conhecido como Luizinho. Assim nós o tratamos no Estado. Por quê? Porque promessa é dívida e a gente tem que cumprir com a população de Belfo Rocha. Além da UPA do Bom Pastor, visitamos também a unidade mista do lote 15 e também o Hospital do Jocha. São três unidades de pronto-socorro, 24 horas, que precisa voltar a funcionar. Nenhuma das três está funcionando e a gente tem compromisso de fazer funcionar, por isso estamos buscando apoio no governo do Estado. A presença hoje do secretário de Estado da nossa cidade, Luizinho, é para reforçar, fortalecer e pedir ajuda a eles, para que o Estado estenda as mãos aqui para Belfo Rocha e ajude a secretaria de saúde Belfo Rocha, junto com o prefeito Vaguinho e o vice-prefeito Canella, a botar para funcionar essas três unidades de saúde que são o pronto-socorro 24 horas. A UPA do Bom Pastor, a unidade mista do lote 15 e o Hospital do Jocha. Aqui também nós estamos empenhados para fazer funcionar as policlínicas que estão todas fechadas e os postos de saúde que também se encontram fechados na cidade. Vamos fazer a saúde funcionar, esse é o nosso compromisso. Saúde funcionando vai dar dignidade às pessoas e as pessoas vão ter acesso àquilo que elas precisam, que é o médico, o remédio, uma cirurgia, uma emergência. É o compromisso nosso e nós estamos trabalhando para que isso venha tudo ser normalizado e o povo vai ficar satisfeito. Está também presente na comemoração do Dia da Bíblia aqui no município de Belfo Rocha o vereador-presidente da Câmara, Marquinho Gandra, que foi o vereador mais votado nessa eleição de 2016 e hoje e também é do bairro de Nova Aurora, tem sua base eleitoral em Nova Aurora. Fala para a gente, vereador, qual é a sua alegria em estar recebendo um show dessa grandeza no seu bairro e no seu município. Para nós é um motivo de muita alegria. Só temos a agradecer a Deus e a todas as pessoas que lutaram muito para que isso acontecesse. Em especial, nosso querido pastor Jaziel, que é um pastor que vem trabalhando muito aqui na nossa região tentando unificar todas as igrejas em prol da nossa cidade. Quero também aproveitar a oportunidade para sempre estar agradecendo e parabenizando a vocês do Notícias de Belfo Rocha, que vem fazendo várias coberturas importantes para a nossa cidade. Música 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 Vai ser o melhor município do Brasil Que relevante a voto agora, Belfo Rocha! A comemoração do dia da Bíblia, aqui no município de Belfo Rocha, também manteve a sua participação o cantor gospel, Tomzão, que fez parte de um grupo dos havaianos, bastante conhecido e hoje é servo do Senhor e é cantor gospel. Fala pra gente, Tomzão, da sua alegria em estar participando desse evento aqui na nossa cidade. Pô, pra mim é uma alegria imensa, porque Belfo Rocha é um município que eu tenho muito carinho, sou apaixonado por Belfo Rocha, praticamente um morador de Belfo Rocha, estava hoje mais cedo ali em Heliópolis, estava na Jeová Rafa, estou sempre pelas igrejas aqui, minha família, meu primo é pastor aqui em Belfo Rocha, pastor Alex, tenho outros amigos como o Denis Venance e vários outros irmãos que são daqui, tudo de Belfo Rocha, estou apaixonado por esse lugar, então é uma felicidade imensa, cheguei ali acrançada, vindo abraçando, a galera vindo, tinha uns irmãos ali tomando gelo, batendo a laje, me chamaram, fui lá, abracei e meio orei com eles, então o carinho aqui é imenso, você é povo, gente da gente, não tem como, ok? Eu sou apaixonado por Belfo Rocha, então pra mim é sempre uma alegria, é presente de Deus ser convidado pra fazer parte do dia da Bíblia aqui. Tomzão, dá uma palhinha pra gente, Tomzão agora é crente de oração. Tomzão, Tomzão agora é crente de oração, o mistério é profundo, acho bom ficar ligado, quando vê o Tomzinho mandando, o passinho do abençoado, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho do abençoado, no passinho. Sai meu filhão, na benção de Deus já, tamo junto. Manda um recado pra população Belfo Rocha. Alô meu povo de Belfo Rocha, meu povo lindo e abençoado. Irmão, essa nação aqui é de Deus. Belfo Rocha não é mais só um município, é uma nação levantada por Deus. Deus que fará grandes coisas. Esse ano de 2017 será o melhor ano pra Belfo Rocha. Deus vai mudar a história de Belfo Rocha. Esse município vai ser conhecido como o município da solução. Pessoas vão sair da Zona Sul, vão sair de outros lugares pra vir e receber conselho aqui em Belfo Rocha. Deus vai levantar jovens, principalmente jovens e adolescentes aqui em Belfo Rocha. Vão entrar nas melhores faculdades, nos melhores lugares, nos melhores postos do Brasil. Pessoas daqui de Belfo Rocha vão ser levantadas em nome de Jesus. Alô jovem, irmão, esquece lance de drogas, esquece. A melhor coisa é servir a Jesus. Nós temos a maior alegria. A alegria de Deus, a alegria do Senhor. Ela é nossa força, tamo junto. Agradecer a presença de todo o povo de Deus, nos cumprimentar com a paz do Senhor. Quero agradecer também o Toizão, meus filhos são fãs deles. Esse grupo bacana, maravilhoso. Daqui a pouco cantando com vocês o Sarana Terra Felida, já estão aí. E também o conjunto abençoado, espiritual, que traz também muitas bênçãos para o povo de Deus. O prefeito apoiou, investiu, tá? Deus abençoe. O senhor tem um amigo aqui, um parceiro, para essa legislatura. Falei isso para o senhor. O senhor tem um parceiro. Eu sou um pastor que intercede pelas autoridades. Ainda que a gente está sofrendo ali, eu não deixo de orar pelo quem está. Então, por quem está se comprometendo em fazer, vai mesmo que eu vou orar. O Danielzinho já convidou para eu convidar. Amanhã eu bati no Danielzinho, tá? Dezenove horas, o Danielzinho vai estar descendo as águas. Olha o senhor, meu Deus, no mutirão, vai ser meu. O senhor, você vai orar comigo, pela cidade de Belfor Roxo. Você vai abençoar esta cidade mais uma vez. Pai, nesta noite, tua palavra diz que o que ligar na terra é ligado nos céus. E que se dois ou três comportar na terra, acerca de alguma coisa, Nos céus é concordado. Esta legião de teus filhos e servos estão unidos a favor desta cidade. Não dá mais pra viver com essa indiferença. Você entende? Não, não dá mais pra viver assim. Não, não dá mais pra viver assim. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não dá mais pra viver. Eu vou... Isso é umสofret. Ele não desiste de você, ele não vai ter que desistir Ele está aqui pra te levantar Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste de você, ele não desiste de você Ele não desiste de você, ele não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Eu compre em seu caminhar Nós vamos orar Estamos aqui hoje também com o Ministério Saran da Terra Ferida em comemoração ao Dia da Bíblia aqui no município de Belforrocho mais precisamente no bairro Nova Aurora Boli, fala pra gente um pouquinho da sua alegria em estar aqui conosco participando desse evento na nossa cidade Rapaz, a gente fica feliz por essa oportunidade pela primeira vez, né? Estar participando de um evento tão grande aqui nesse bairro, Bairro de Nova Aurora da Igreja Assembleia de Deus Mutirão do pastor Gesiel Siqueira A gente fica feliz por esse convite por poder estar fazendo história com essa igreja e eu tenho certeza que vai ser uma noite impactante com a glória de Deus Aproveitando a oportunidade Apresenta pra gente os componentes do grupo Então, aqui na minha direita eu tenho o Paulo Sérgio, o grande, guitarrista do Ministério Saran da Terra Ferida Aqui tenho a Franciele, vocalista do Ministério Saran da Terra Ferida e o Rafael Black, que é baterista e vocalista do Ministério Saran da Terra Ferida Missão difícil Vocalista e tocar bateria é uma missão difícil Tá faltando o Daniel Batista que tá vindo Franciele Fala pra gente um pouco do novo trabalho de vocês Então, CD Fresquinho acabou de chegar CD És Meu Tudo Nossa, a gente tá muito feliz com esse trabalho Um trabalho realmente que saiu assim do coração de Deus direto pro povo direto pra igreja do Senhor Jesus e a gente tá muito feliz em poder falar do amor do Senhor e esse CD você vai encontrar o amor de Deus pra você Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus Procura lá depois na internet, Facebook, no Youtube, em qualquer lugar És Meu Tudo CD do Ministério Saran da Terra Ferida Fresquinho pra você Black, vamos cantar muito sucesso aqui na nossa cidade? Cara, com certeza, né? Pra nós, como o Poli falou, bem falou Pra nós é uma honra estar aqui, né? Iniciando esse projeto lindo Pra nós é uma honra E a gente espera que seja uma noite abençoadora Que as vidas saiam impactadas aqui pra glória de Deus Essa é a nossa expectativa Que a gente espera que seja uma noite abençoadora Yeah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se o meu amor é Teu meu amor é Teu verdadeiramente inensou Teu amor me capturou Você é o ex Expresso a sua liberdade ao Senhor Declare o seu amor a Ele Meu amor me confundou Meu amor é Teu Meu amor é Teu Meu amor é Teu Meu amor me confundou